O que é o Ministério da Defesa? Ele é uma construção institucional recente. Temos 18 anos apenas, um ministério que recém saiu da sua adolescência. Nos anos 90, no contexto da redemocratização do Brasil, nos anos 80, 10 anos, portanto, depois da redemocratização, o presidente Fernando Henrique Cardoso, aproveitando um cenário externo de distensão, nós temos aí superado todo o ambiente da Guerra Fria, da confrontação bipolar, então o ambiente externo era um ambiente propício à distensão, então o presidente Fernando Henrique Cardoso constrói, juntamente com os três ministros militares, em 99 o Ministério da Defesa, responde basicamente a três necessidades centrais. A primeira é essa justamente da integração das forças, a interoperabilidade, a ação em terreno concreto de três forças, mas cada força tem a sua cultura, tem a sua estratégia e o Ministério da Defesa integra essas três culturas institucionais, essas três estratégias em uma síntese própria, essa seria a primeira, o primeiro propósito do Ministério. O segundo seria a questão de interlocução externa mesmo, muitas vezes o Ministério ou as forças eram convidadas, o Brasil era convidado para uma reunião internacional e ia com três, quatro representantes, três, um de cada força e às vezes mais um quarto também do então Estado Maior das Forças Armadas. Então a ideia de falar com uma voz única, a partir de uma visão estratégica única, essa seria a segunda. Então a integração, interlocução externa e a terceira, a visão estratégica mesmo. O Ministério da Defesa sintetiza uma visão estratégica que reúne as três visões, cada uma das forças e além das visões militares, há o componente civil, esse é fundamental também. O Ministério da Defesa é um ministério civil, como eu disse, é um dos resultados da redemocratização do Brasil.